Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é uma resenha sobre esse produtinho aqui, o spray em gel, dessa marca Spray Perfect. Eu comprei esse spray, gente, pelo anúncio que eu vi no Facebook, mas eu confesso pra vocês que demorou muito tempo pra chegar. Tanto que eu tinha até esquecido desse produto, quando ele chegou pra mim eu já nem lembrava mais que eu tinha comprado. E eu comprei, vinha essa aqui, 2, era 2 por 20 dólares, então eu escolhi a cor vermelho e rosa. E cada um vem com o top coat que você usa por baixo, e aí você espera secar, spraya, e depois você passa por cima. Então, esse aqui que eu estou usando é o vermelho, então olha só como ficou, tá? Mas eu vou passar pra vocês o vídeo mostrando como eu fiz a aplicação, e no final eu vim aqui falar pra vocês o que eu achei desse produto. Combinado? Então, continue assistindo o vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom, meninas, como vocês viram, olha só. Vou falar pra vocês agora o que eu achei. É... eu gostei muito desse produto. É muito prático. Então, isso aqui, gente, super rápido. Não demora nem 15 minutos pra você passar e o intervalo de secar até você lavar não demora nem 15 minutos. Então, eu gostei muito do produto. Ainda não sei te falar a durabilidade dele, porque eu tô passando ele agora, primeira vez. E eu estava super ansiosa pra poder usar, gente, falar pra vocês, né? Então, na hora que você passa o top coat, você tem que ter muito cuidado pra não passar muito, assim, por cima da cutícula e tal. Bom, então, pessoal, é isso. Essa é a cor vermelha. Eu não achei que a cor é, assim, nossa, que vermelho lindo. Mas, como eu falei pra vocês, quebra um super galho. Ó, tô com pressa, gente. Não deu tempo de ir na manicure, preciso limpar minha unha. Ó, spray. Ó, acabou. Pronto. Tá linda a sua unha, gente. Então, é isso, menina. É... qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários pra mim, tá bom? Então, como eu disse pra vocês, eu comprei através do Facebook, entrei lá no link, comprei e demorou muito tempo pra chegar. Eu nem sei te dizer quanto tempo, porque eu não lembro quando foi que eu comprei. Mas, enfim. É... muito obrigada por assistir o vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha pra mim. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.